Eu achei seu turbante tudo de bom. Você tá muito chique, Patrícia. Muito obrigada. Você tá bem, amor? Saudade, tudo jóia. Tudo bem. Muito bom. E esse bolo? E essa torta? Tá bonito, tá gostoso. Menina do céu, tá incrível. Eu amo coco. Parece que nevou nele, né? Tá tão bonito. É aquela torta que convida a gente, né? Ainda mais quando a gente fala o nome dela, né, Paty? Verdade. Torta bombom de coco. Lembra algum daqueles bombons, assim? Exatamente. Ah, entendi aquele. É bonito, aquele, aquele, aquele. Entendi. Quer aprender? Eu quero. Vamos. Vamos pros ingredientes? Vamos. Bora lá, então, gente. Anota. O que você vai precisar pra massa dessa maravilha? Dois pacotes de biscoito de leite. E três colheres de sopa de manteiga sem sal derretida. É aquela massa básica e deliciosa. E aí, pro recheio, olha só. Uma lata de leite condensado. Uma caixa de creme de leite. 200 ml de leite de coco. Fazer uma garrafinha, né? Um sachê de gelatina sem sabor. 50 gramas de coco ralado. E 250 ml de chantilly. Para a decoração. Coco ralado. E bombons de coco a gosto. Você que fez esses bombons? Eu que fiz. Ah, você é arrada em tudo, né, mulher? Fala sério. Que delícia. Vamos começar? Vamos. Primeiro. Vamos começar pela farrofinha? Vamos, claro. Vamos. Ah, então, peraí. Peraí. Congela. Congela. Pode? Como manda na receita lá, né? Como manda na receita. No envelopinho. Tá? Cada uma tem um jeito de fazer? Cada gelatina tem um modo de fazer? Tem. Eu sempre sigo as instruções do envelopinho. Do fabricante. Que é muita informação e o meu ser não comporta. Aí a gente segue... A gente não vou decorar um negócio desse de jeito nenhum. A gente segue as orientações. Gelatina hidratando. Descansando. Descansando. Aí aqui. Agora vamos para o biscoitinho. Vamos fazer a farra. Estava esperando você falar. Vamos para o biscoito. É muito bom. Eu já deixei trituradinho aqui. Na sua receita você tritura ou no liquidificador ou no processador, tá? Eu deixei aqui o modelo do biscoito que eu usei, tá? Biscoito de leite ou aquele de amido de milho. De amido também pode ser. Eu prefiro de leite. Ou maltado também, que fica de uma delícia. Gostoso. Sabe aquele quadradinho da embalagem azul? Isso. Eu gosto desse para fazer torta, fica tão gostoso. Também pode. Também pode. Tem um sabor bom que ele traz uma baunilha gostosa, sabe? Fica delicioso. E aqui, gente, lá na nossa receita, está a manteiguinha derretida. Eu estou colocando aquela aqui em ponto de pomada, mas você pode usar ela derretida como está lá na receitinha, tá? Só que fica mais fácil para mostrar para vocês o seguinte. Muita gente já me perguntou, muitas alunas minhas, qual é o ponto dessa farofa. Porque isso aqui a gente pode usar até para outras tortas. Como se fosse uma areia da praia molhada. Tá, entendi. Tá? O ponto, areia da praia molhada. Então, a gente vai... Aquela areia que a gente pisa mais longe, assim, tá? Isso. Não aquela que a gente pisa e faz uma pocinha, tá? Porque tem aquela areia que está mais perto da... Aquela que a gente pisa mais longe. Isso, aquela mais longe, que está molhadinha. Tá. E aí... Deixa eu tirar esse aqui para... Por favor, obrigada. ...e a minha mostrar melhor. A forminha que você vai montar é essa, que eu deixei do seu lado, né? Isso, isso. Vou usar aqui a mãozinha. Vou usar aqui a mão, gente. Está com a luva, está direitinho, tá? Que bonitinha. Essa aqui é o quê? 10 centímetros? Essa é 10 centímetros. Tá, mas na receita que você pode usar, você pode montar uma de 15, duas de 15 ou uma de 30 na receita que a gente tem ali. Aquela é de? Aquela é de 15. De 15, então são duas daquela. Duas daquela ou uma de 30. Ou uma de 30, a da maiorzinha. E aí, ó... Ah, esse é o ponto, ó. Que dá para formar um bolinho. Que dá para formar um bolinho. Tá lá? Então a gente coloca aqui, ó. E acomoda no fundo. Isso. Precisa subir para as laterais ou não? Não precisa subir para as laterais. Eu vou mostrar para vocês. É só o fundinho mesmo. Tá. Deixa eu vir para esse lado aqui, porque assim eu já vejo se a turma está mandando pergunta para ti. Mandem perguntas, gente. Arroba Gazeta Mulheres. Mandem perguntas para mim, por favor. Manda beijo. Manda beijo para mim. A Margarete Coledã começou. Maravilhosa. Maravilhosa. Amei conhecer aí na Gazeta essa pessoa linda de um coração enorme. Pathy, um beijo. Manda um beijo para mim também. Beijo, Margarete, querida. Ó, Rê. Fundo forradinho, ó. Como é que ficou. E aí... Vai para o forno ou não? Vai para o forno. Pré-aquecido. 180 graus. De 10 a 15 minutinhos. Rapidinho. Rapidinho. E aí ela vai sair bonita assim, ó. Essa aqui já foi, né? Exatamente. Ela dá uma douradinha. Essa é a de 15, né? Essa é a de 15, tá? Então 10, 15 minutinhos no forno, ela sai bonita assim. Exatamente. Reserve. Ok? Vamos para a massa? Vamos. Nosso recheio. Aqui nós já finalizamos. Ah, essa aqui pode tirar? Pode, por favor. Tá? Aqui, querido Edson, obrigada. O Edson vai fazer uma torta agora com aquela sobra ali, né, Edson? Você vai para a cozinha, Edson? Você gosta de cozinhar? Gosta? Aí, arrasou. E agora a gente faz... Aqui, no nosso recheio, o que nós vamos usar? Nós vamos usar... Esse é o Edson. O leite condensado. Que tá sempre me ajudando, que eu falo, obrigada Edson, o pessoal não sabe o que é. Esse é o Edson, que eu tô sempre entregando para eles potinhos na segunda culinária. Um querido. Valeu, viu? Obrigada pela ajuda todo dia, queridão. Nós vamos colocar o leite condensado. Tá? Delicioso. O creme de leite. Sem segredo, tudo no liquidificador agora. Pode ser de caixinha? É o de caixinha que eu tô usando. É o de caixinha. E se for o da lata, tira o soro? Tá, tira o sorinho. Tá. Tá? O... Leite de coco. Leite de coco. E agora a gente vai dissolver a gelatina no micro-ondas. Quer que eu ponha pra você? Por favor. Quanto tempo? Quinze min... Quinze segundinhos. Quinze segundinhos? Quinze segundinhos. Então vamos lá. Botei trinta e vou ficar tomando conta aqui. E a gelatina vai bater junto com essa mistura. A gelatina vai bater junto com a mistura. É só misturar. Só bater e misturar. Tá, mais cinco segundos e a gente já inclui ela aí na receita. Ok. Pronto. Enquanto isso, eu já vou pegar ali também o... Vou pegar ali rapidinho na geladeira. O que que tem lá? Eu pego pra você. O chantilly. O chantilly já tá pronto? Batido. Já. Obrigada, Kel. Aqui, pronto. Então já temos a gelatina também aí dentro. O chantilly já tá aqui. E... Então ó, aqui nós temos gelatina, leite condensado, creme de leite. E o leite de coco. E o leite de coco. Tá. Só bater? Só bater. Então pronto. Bora lá, vamos subir o som. Ai, que bom, entrou uma musiquinha. Tava super, estava no silêncio. Vem o leite de coco, eu adoro. E aí, meus amores? Deixa eu tirar aqui da frente. Que agora eu tô ficando esperta, eu aprendi pra tirar da frente. Tipo, pra poder visualizar. Pra ajudar os meninos, eles agradecem. Eu fico aprendendo, eu fico aprendendo. Você vai usar essa espátula? Não. Não, por favor. Eu vou precisar só do fuêzinho que tá ali, ó. O fuêzinho, eu fico pra ti. Aqui, ó. Obrigada, Edson. Tenho aqui o chantilly já batido. Uhum. Tá? Como tá na instrução da sua embalagem também. Eu tô usando aquele chantilly de caixinha. O bate-chantilly. O batido. O mix. Tá? Mistura de chantilly. Mas se você quiser usar o creme de leite fresco, pode. Cuidado pra não bater demais e virar manteiga. É. Mas você aproveita pra usar de manteiga, né? E comprar outro. E aí, Rê, nós vamos misturar o creminho do liquidificador ao creme de... Ao chantilly batido. Ao chantilly batido. Tá? Eu vou colocar em duas partes. Essa primeira parte, eu vou bater um pouquinho mais rápido. Tá? Eu vou bater ele assim, ó. Só pra unificar. Por que que eu tô fazendo dessa forma? Hum. Porque eu quero misturar, mas eu não quero que ele perca a eração. Tá? Ah, tá. Então, eu tô fazendo assim. E agora, eu vou vir de baixo pra cima. Com o restante. Com o restante. Do creme. Do creme. Você vê que rende um creme... Grande, bastante. Não é? Uma tortona. Uma tortona aqui. Tá? Bom, como sempre, você pode aproveitar, fazer mini, vender também. Pode. Você pode fazer naquelas caixinhas de acrílicozinho, sabe? Sei. Aquele de acrílicozinho? Acrílico pequeno. Isso, aquela piririnha. Sabe? Sou eu. Essa sou eu, gente. Essa sou eu. A sexta-feira rende muito, né? Não rende. Essa sou eu. Entendi. E aí, entender é legal também. Pois é. Graças a Deus que rejou de mim, entendeu? Olha que maravilha. É. Muito bom. Recheio pronto. Creme pronto. Creme pronto. Esse aqui precisa derreter? Esse aí derrete em banho-maria. Banho-maria? Tá. Precisa aumentar um pouquinho, será? Eu acho melhor um pouquinho. Porque o vapor que vai derretendo. E a gente vai montar aqui a nossa tortinha. Vamos colocar o creme aqui. Creme bonito. Lógico que esse creme, olha como é que fica lindo. Maravilhoso. Ele pode ser recheio de bolo? Nessa consistência, não. 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 Mas a gelatina vai trazer o... A gelatina vai trazer, vai deixar ele um pouquinho mais durinho. Mas só depois que ele endurecer. Depois que ele for pra geladeira, aí sim. Então não dá pra mudar o... Não aconselho usar como ele está aqui, não. Leva pra geladeira e depois você pode utilizar. Legal. Paty, como é uma torta de coco, se você quisesse, você poderia colocar o coco aqui dentro agora também? Poderia. Tá? Fica bem bom também. Também poderia. Aí a gente fica bem bom, a gente tenta, né? Ah, a gente pode. A gente tá aqui, né? A gente tá aqui. Why not? Porque dá aquela... A ideia vem agora, a gente vai. Tá vendo como é bom ter ideia? Às vezes a turma faz umas perguntas aqui, tem gente que gosta da pergunta, tem gente que não gosta. Eu acho legal porque tudo isso vai agregando, não é? Pois é. Aí, ó. Vou botar, hein? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Ai, quanto creme. Que delícia. Nossa, tá dando vontade de comer de colherada. Isso aí, mas geladinho vira um sorvete de coco. Hum. Ui, vai ficar alta essa torta, que beleza. Olha a pessoa fazendo, ó. Meriquinho do bem. Prontinho. Tá pronto. Deixa eu ver se tem pergunta. Turma, manda a pergunta. Vou tirar aqui, vou jogar isso aqui, ó. Pronto. Pronto. Tirei. Ah, eu acabei de saber uma informação muito interessante. O que, meu amor? Eu te conheço tanto. Você conhece? Ah. É o Zé Antônio. Geladeira. Ele falou que domingo é aniversário desta pessoa maravilhosa aqui. Obrigada, Zé Antônio, querido. É verdade isso? É verdade. Ah, tive que descobrir assim. Por que você não contou? Parabéns, adiantado. Que delícia. Curte bastante, viu? Saúde, felicidade, prosperidade sempre. Você merece. Amém. Gente, lotem ela de carinho. Manda parabéns. Por favor. E olha só, manda mensagem pro meu marido me dar o cartão de crédito sem limite. E aí, marido, o que que vem de presente, hein? Pode contar, dá spoiler pro domingo? Não, deixa pra surpresa, né? É o cartão vem, será? Será que vem o cartão? Sem limite, hein? O marido tá aqui, gente? Hã? Mistério. Mistério, ó, o presente. Gosta de surpresa? Amo surpresa. Ah, então pronto. Tá no caminho certo. É. Tortinha pronta, geladeira. De seis a oito horas na geladeira. Seis a oito horas, ela vai ficar perfeita pra desenformar. O que que eu ponho? Ela já tem uma pra pegar? É, já tem uma pra pegar, por favor. Tem outra, olha que leve. E eu já vou. Justamente pelo chantilly, é um creme muito leve, né? Muito levinho. Que gostoso. E aqui já tá derretendo. Ó a mágica. Mágica. Né? Botei uma molinha lá, saiu uma durinha aqui. E aqui já tá derretendo, ó. O chocolate, esse chocolate, eu derreti o chocolate branco, tá? E eu... O chocolate é esse? Que ele tá com crocantinhos. Ah, isso aqui é uma farofinha de castanhas. Ah, você colocou a farofa de castanha no chocolate branco? No chocolate branco. Nossa, que ideia boa, hein? E aí, eu trouxe aqui, ó, o bombonzinho. O que que você fez aqui? Aquele bombonzinho, aquele bombonzinho da receita. Tá. Eu fiz em casa. Conheço. Dá pra fazer... Aquele bombonzinho. Você tem que vir ensinar ele. Dá pra fazer em casa. Você vem ensinar? Tá, vem me ensinar, tá? E você vai banhar ali. E aí, a gente banha aqui, na cobertura de chocolate branco. Tá. E aí, passa no coco e ele vai ficar assim, ó. Vai ficar horrível. Aí, a gente fez um pouquinho maior, porque ele é pequenininho, né? Ele é menorzinho. Aí, como a gente gosta de comer bem, a gente fez um pouquinho maior. Como a gente ama doce, a gente não é bobarei nada, ó. Olha o tamanho. Ele antes fica assim, tá? Assim, ó. E aí, você vai... Do jeito que ele tá aqui, você vai banhá-lo no coco. Posso tirar aqui? Deve. Ui, perdão. Aí... Deixa eu desligar. Aqui? Pode desligar. Não tem queimar. Aí, aqui, ó, você vai banhá-lo no coco. Vou fazer rapidinho. Passou no chocolate, passou no coco e fica maravilhoso. Olha, ele cresce, né? Fica grandão. Tem uma diferença aqui, tá? Eu passo no chocolate e já passo no coco. Não espera secar, senão não vai abrir, né? Não espera secar, tá? Ó, eu já passo no coco e trago pra cá. Nossa, que ideia boa, hein, gente? Dá pra fazer esse brigadeiro também, esse... Bombom de coco? Bombom de coco. Pra vender também. Tá? E aqui, ó, a mesma coisa. Ó, passei, tirei daqui e vem pra cá. Nossa, Paty, agora você vai ter que voltar pra ensinar como é que faz. E aí, só esperar secar. Posso tirar esse? Pode. Vamos desenformar? Vamos. Vamos. Partiu boa demais. Obrigada, querido. Só vou precisar do... Você quer o quê? Um copinho? O copinho eles deixaram ali pra mim, por favor. O copinho e o pratinho. Tá ótimo. Vamos desenformar. Ui, ficou quente, hein? Cuidado, tá quente. Cuidado, tá bem quente. Agora é a hora boa. Ó, desenformar. Fácil, né? Ela sai fácil da forma. Sai fácil da forma. Tá? Vou usar esse utensíliozinho aqui. Agora é a hora boa. Agora é a hora boa. Ó. Ah, essa hora é delicada, hein? Muito. Eu jamais ia fazer isso em cima desse copo. Eu ia colocá-la na bancada. Imagina. Eu ia derrubar na hora. Certeza. Olha a prática dessa mulher. Você acha que eu ia arriscar fazer isso em cima do copo? Nunca. Você também não, né, Kel? É muita manha, né? Fala sério. Mandou bem, Paty. Como sempre. Olha isso. A gente pega aqui uma colherzinha. Vamos colocar o coco. Dá aquela chuva de coco por cima? Isso. Ó. Ao invés de manteiga, pode ser óleo de coco na massa? Débora quer saber. Pode. Mas aí, Débora, eu aconselho a você a ir colocando aos poucos o óleo de coco e ir testando, tá? Ela tá falando no caso do biscoito. Do biscoito embaixo, isso da massinha. Pode usar o óleo de coco, mas vai colocando de pouquinho em pouquinho, tá? Pra poder ir vendo a consistência. Tá. Então não usa na mesma quantidade. Não usa na mesma quantidade. Tá. E a massa tem que ser quantos centímetros a Mari Angel quer saber? Pelo menos uns três centímetros de massa. Pelo menos. Tá. Tá? Porque ela não vai ficar nem muito grossa, mas também nem muito fina. Uhum. É, mais pergunta aqui. Bom, primeiro eu quero mandar um beijo à Jéssica, que é de Santa Bárbara do Oeste, que é pertinho de Limeira. Beijo pra você, Jéssica. Beijo pra todo mundo aí de Santa Bárbara também, do interior. E a Alayne quer saber, esse pacote é de quantos gramas? Porque o pacote tem o mais fino e o mais largo. Pacote do quê? Do coco? É, qual é o pacote? Qual é o pacote? Qual é o pacote? Pede pra ela... Acho que é pra decoração. O coco ralado. Se for o do coco ralado, 50 gramas de coco é o suficiente. 50 gramas pro recheio que você colocou ali no meio. Isso. E aí a segunda é a gosto. Aí a que vai é quando basta, né? A gosto do crente. Pode até ir colando nas laterais, se quiser, como você fez nessa daqui. Essa aí eu fiz a... Ou não colocar, como você colocou nessa, enfim. Aí, a gosto. E aí, tá pronto. Quantos bombons você vai pôr em cima também é a gosto? É a gosto. Eu deixei umzinho aqui, mas esse daqui pra levar pra mim. Ai, pra levar pra tu. Eu achei que você fosse cortar e colocar um em cima de cada pedaço que você vai cortar aqui. Não, a gente vai comer inteiro. O quê? Eu já acabo com a sua barbinha. O bocado desse que a gente compra lá fora, a gente vai comer inteiro. Vai comer tudo. Vamos cortar pra ver essa cena? Vamos cortar. Essa cena espetacular? Vamos cortar. Deixa eu ver aqui. A turma de casa quer ver como é que é. Quanto tempo ela dura, hein? Quer dizer, em casa, cinco minutos. Mas... Lá em casa ela durou dez. Mas se a gente for vender, qual que é a validade dela? Tá. Se você for vender essa tortinha aqui, eu aconselho a você colocar uma validade de cinco dias. Porque leva coco, tá, gente? Cinco dias. Mesmo que seja o coco industrializado. Se for o coco fresco, dura menos? Dura menos. Aí tudo que for coco fresco eu já coloco no dia seguinte. Tá? Ai, cestou, né, Sandra? Ela tá com muita vontade de comer um docinho também, a Sandra Rosa aqui. Faz essa torta. Você vai adorar. Olha, meu Deus. Ai, Paty. Você veio pra cestar com categoria, hein, mulher? Ó. Só porque é seu aniversário domingo. Vamos cestar, gente. Vamos cestar. Vamos cestar. Que torta mais linda. Já pode cortar mais dois pedacinhos, por gentileza. Que a gente vai pra mesa. Eu ouvi um papinho aqui do lado. Hum, parece um sorvete. Oiê. Vamos comer? Oi, Zef. Pelo amor de Deus. Nós vamos comer. Menino, pra gente acabar essa cesta. Olha, a gente já fica até engaja. Um pouco, não é? Vamos comer a saliva. Ai, gente. Tá com cara daquela torta fresquinha, gostosa. Demais. Porque lá fora tá friozinho, mas aqui dentro tá quente, né? Então, menina. Esse estúdio não tá frio, não. E esse bombom que ela botou aqui do lado? E esse bombom? Nossa, eu realmente sou. Ai, que ideia legal. Salivando. Essa barquinha de tapioca. É tapioca? Eu acho que é. É tapioca? Olha. Que legal, Paty. Que ideia diferente, né? Nossa, achei muito divertida. Virou tipo um. Que criativa. É uma goiabada com queijo? É uma goiabada com coco. Goiabada com coco. Tá inspiradíssima nesse. Olha que legal, gente. Que gostoso. Tô falando disso, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo? Virou? É isso que o pessoal chama de biju? Isso. Quando faz a tapioca ficar durinha assim? Exatamente. E qual é a técnica pra fazer a tapioca ficar durinha assim? Lá na Bahia, porque eu mudei na Bahia, gente. Mudei na Bahia. Onde você morou lá? São Sebastião do Passé. É longe. Mulher, que lugar é esse? É longe. Longe de Salvador, né? Longe de tudo. É longe de tudo. É longe de tudo. Vai a época que chega. O longe de perto é sempre relativo, né? É longe de tudo. E aí, lá na Bahia, o que a gente faz da seguinte forma? Essa, o biju, né? Que a gente chama de tapioca, a gente coloca ela já numa forma e deitadinha assim, como se fosse naquelas grelhas, pra ela poder ficar deitadinha e fazer essa barquinha. O formato. O formato da barquinha, tá? E, mas tem que ser ela bem fininha desse jeito, porque senão não vai ficar muito grosso. É, senão não fica bom de morder escadura, né? E aí vem com uma tira de goiabada e aí você vai pegar esse coco aqui, você vai queimar o coco e vai jogar por cima. Ah, o coco queimar. E espera secar. Que legal, gostei dessa dica, viu? Olha que petisco gostoso. A ideia é muito boa. Ah, só tem tapioca e goiabada em casa. Pronto. Já tá pronto. Sai do trivial, né? Já fez o doce. Vamos lá, Tutu? Vamos. O que que tá acontecendo nessa sexta-feira? Me fala. Aff, tá um absurdo? Sem condições. Tão bom que tá. Nossa, Paty. Nossa, que delícia. Nossa, parece um moço mesmo. Nossa senhora. Menina, tá bom demais. Geladinho. Tá amado, Tutu. Gente, que delícia. Coloquem o coco no recheio. Não é? Não faz a diferença? Faz a diferença. Além do coco de cima, senti o coco no recheio. Muito gostoso. E essa combinação desse creme, que tá uma mousse de coco, com essa massa. E façam com biscoito de leite também, pra variar um pouquinho. Tenho certeza que vocês vão gostar. É uma dica amiga essa, né? Façam como ela fez. Exato, com biscoito de leite. Façam como passou a receita. Porque tá perfeito, né, Tutu? Façam exatamente igual. Não muda nada, gente. Não muda nada. Peraí que depois desse pedaço... A gente adora uma substituição, mas não mude nada. Por favor. Não mude. Agora, essa é a hora. Você sabe o que é isso aqui, Tutu? Felicidade. Numa forma... Felicidade em bolas. Olha isso. Vou morder também. É aquele bombonzão famoso por aí. Ah! Aquele. É da Rafa? Aquele da Rafa. Bem grande, né? Exagerei no tamanho. É o Rafão. É um rafudo esse, hein? Com bastante creme. Nossa, que delícia. Não é? Como pode ser tão bom, né? Nossa, que gostoso. Você tem que voltar pra fazer só essa receita aqui pra turma ganhar dinheiro com ela. Imagina vender um pacotinho desse aqui. Chegou no meio. Tem alguém aí, né? Peraí, vou chegar. É. E... Tutu. Hum! Olha lá. Nossa, Paty. Hum! Na Páscoa tem saído muito pedido desse bombom. Ah, é? Na Páscoa. Que legal. As caixinhas com esse bombom têm vendido bastante. Nossa, é realmente muito gostoso. E você trouxe outras delícias lindas pra gente ver aqui e ficar babando, né? Eu trouxe. Eu trouxe esse... Esse copinho? Esse copinho com brigadeiro de pitaia. Mas esse copinho é feito de quê? Ele é de massinha de chocolate ou ele é de chocolate mesmo? Massinha de chocolate. É massinha? Massinha de chocolate. Brigadeiro de pitaia. Brigadeiro de pitaia. Nossa, não pode. Vamos provar? Brigadeiro de pitaia. Passa um pra cá. Por favor, Tutu. Ah, vou ter que provar, né? Por favor. E com uma cerejinha linda em cima. Nossa, que legal. Vou até tirar você. E aí você fez uma massinha de chocolate. Fiz uma massinha de chocolate. E aí vem o brigadeirinho de pitaia. Eu quero tanto provar o brigadeiro que eu vou pegar só ele mesmo, tá? Nossa, que gostoso! É porque a pitaia é uma fruta que a gente olha pra ela, gente. Ah, ela é linda, né? É, não é? Mas nem todo mundo tem vontade de comer a pitaia. Exatamente. Porque ela não é tão saborosa. Mas você tá usando a pasta saborizante ou a fruta mesmo? Não, eu tô usando a fruta. Fruta mesmo? Eu tô usando a fruta, a pitaia fruta. Nossa, eu vou fazer igual o Tutu. Vou comer aqui só pra sentir o sabor do brigadeiro. É, você sente bem o brigadeiro. Gente, que brigadeiro lindo! Olha a cor que ele fica! É o brigadeiro. Tem até as eventinhas, né? Ai, meu Deus. Tem. Quem tá olhando? Caiu! Quem tá olhando? Nossa, que gostoso! Você colocou alguma cor? Você colocou alguma corante? Não, não coloquei corante nenhum. Tá só a pitaia. Sem corante. Ela em si já tem essa cor, né? É a própria cor dela. É uma fruta tão bonita. Agora, no ovo de Páscoa, porque me pediram ovo de colher com brigadeiro de pitaia. Gente, eu amo isso! E eu amo isso! Que arraso! Mentira que acabou! Nossa! Acabou? Merda! É isso, gente! Gente, façam contato com essa maravilhosa e enxam ela de amor, domingo aniversário dela, Tutu! Parabéns, adiantado! Arroba doce de mãe oficial, o D com D mudo, tá? Arroba doce de mãe oficial. Obrigada, Paty! Você arrasou muito! Freedom, Freedom, Freedom!